Um mototaxista saiu de casa para pagar uma conta, simplesmente, só que ele desapareceu. A família, claro, está desesperada. Sérgio Frias traz a história aqui no Balanço. Mais uma pessoa desaparecida no Rio de Janeiro, mais um mistério. Aí está a irmã e o filho de Washington Luiz Oric, 55 anos, que desapareceu misteriosamente. A família já fez de tudo para saber o que aconteceu com ele. Distribuiu cartazes nas delegacias, nos batalhões aqui da área de Coelho Neto, onde ele mora. Inclusive com a foto da moto que ele estava usando quando saiu. O Austin saiu de casa sem dar notícia nenhuma depois. Ele saiu de casa no dia 12 de junho, sexta-feira, por volta de 5h30 da tarde, para efetuar um pagamento de short, um short azul, um estampado com fundo azul, uma camisa vermelha, com um jaleco do mototaxi. E até hoje não apareceu. A gente já procurou em tudo, tudo que é lugar, hospital, todos os UPAs, batalhão. Já demos queijo na delegacia da 40 de desaparecimento. Não temos notícia dele. Eu queria pedir. Ele é muito conhecido. Nós nascemos, fomos criados aqui na comunidade. Queria ver quem vê, quem vê a moto dele em algum lugar, que ele estava com a moto. O Austin, durante 22 anos, ele trabalhou como motorista de ônibus. Foi demitido recentemente porque foi ajudar uma mulher grávida a ser atendida e acabou sendo demitido. Isso. O patrão lá não gostou e mandou ele embora. E agora, finalmente, ele estava trabalhando numa concessionária em Campinho, na venda de automóveis. Ele estava muito feliz. E à noite ele fazia um bico de mototaxi aqui pela Jordondeza. Inclusive, tem fotos dele, a família trouxe para a gente. Ele vestido de Papai Noel, que ele distribuía brinquedos para as crianças dentro do ônibus. Muitos anos. Muito conhecido aqui na região. Conversava com todo mundo. Então, o que será que aconteceu? Agora, tem uma informação importante. É de que, por conta dessa moto, a moto cara que ele tirou no consórcio, ele já sofreu duas tentativas de assalto. Isso. Ele sofreu duas tentativas de assalto já, mas, graças a Deus, não conseguiram levar a moto. Ele saiu de casa sem documento? Ele saiu de casa só com o CPF da esposa, 250 reais. Eu, sinceramente, não sei o que pode ter acontecido. Aqui é a carteira de trabalho dele, né? É mais uma foto importante para a gente mostrar. Deixou todos os documentos em casa, carteira. Documento da moto. Documento da moto, inclusive, está aqui também. Olha isso, rapaz. É uma moto cara, 2003. Celular também. Então, não adiantava nem ligar para o celular, porque ele deixou o celular em casa. Estou tudo em casa. Aqui é a praça de Coelho Neto. Fica bem perto do metrô, que está daquele lado ali. É onde ele circulava diariamente, trabalhando por aqui como mototáxi. Andava por aqui, tudo circulava. Então, as pessoas que vivem aqui nessa área da comunidade, inclusive, conhecem muito bem o Osto. Para lá é a Avenida dos Italianos. Lá na frente ele morava, ele mora na comunidade, e saiu dali em direção a Madureira. Foi naquela direção. Então, se alguém vê alguma coisa, tente ajudar essa família. Porque será que ele chegou até Madureira? Será que ele conseguiu fazer o pagamento? A família não sabe, porque a loja diz que só daqui a uns três dias, quatro dias, pode estar... Para constar no registro dela que foi efetuado. Mas já faz tempo isso, né? Hoje está fazendo quatro dias, e ele efetuou o pagamento, né? A família não sabe se ele desapareceu no percurso de casa até Madureira, para ir no SOP fazer um pagamento, ou se na saída. Se ele fez o pagamento e saiu, ele pode ter pego até uma pessoa para levar para algum lugar. É, 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 não sei. Ele estava com um colete de mototáxi, ele pode ter pego o passageiro e ele levava tudo quanto era lugar, né? Eu não sei o que pode ter acontecido com o meu irmão. Eu estou desesperada porque ele é tudo para mim. Eu só tenho ele de irmão. Eu estou desesperada, estou sem chão. Eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais aonde procurar. A esposa dele, ela teve uma AVC, ela não está bem, está em casa também. A poder de remédio, eu quero o meu irmão de volta, de qualquer jeito, tem que ter uma notícia. Ao vivo, ao morto, mas eu quero notícia do meu irmão, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda, me ajuda. Mas a esposa com AVC, já numa situação completamente complicada, e o rapaz ainda desaparece. Quem tiver a informação desse senhor, se você ouviu no seu bairro, se você tem informações, principalmente na conversa de barra, olha, eu vi aquele rapaz que apareceu no Balanço Geral. Por favor, 2253 1176.